Angola assinalou este domingo 19 anos de paz e o fim de longos conflitos armados. A 4 de abril de 2002, o governo de Angola e o maior partido da oposição, a UNITA, puseram fim a 27 anos de guerra com a assinatura dos Acordos de Paz e de Reconciliação Nacional. A data é celebrada em todo o país. Mas este ano o ato central teve lugar na província de Cabinda e foi orientado pelo vice-presidente da República de Angola. Depois da independência nacional, a 11 de novembro de 1975, a paz é certamente a maior conquista do povo angolano. Depois de longos anos de destruição de vidas e de infraestruturas econômicas e sociais e do desvio de milhares de jovens da promoção da construção e desenvolvimento de Angola, hoje os angolanos valorizam mais do que ninguém os benefícios da paz e da estabilidade política e social. Em Luanda, figuras ligadas ao governo central e ao corpo diplomático presenciaram o hastear da bandeira e a deposição de uma coroa de flores no Monumento do Soldado Desconhecido. A assinatura do Acordo de Paz a 4 de abril de 2002 foi antecedida por várias longas negociações, entre elas o Acordo do Bicês, assinado em Portugal a 31 de maio de 1991 e o Acordo de Lusaca, assinado a 20 de novembro de 1994. A assinatura do Acordo de Paz a 4 de abril de 2004. A assinatura do Acordo de Paz a 4 de abril de 2004.